e aí E aí E aí E aí E aí E aí e tem um aqui direito direito comigo tá finalizando eu atira nele pô vocês deixa finalizar assim livre é só vai me aqui ou ainda a gente vai perdendo acredito mano o teu time é salvar aqui ou ainda mano aí mano que time ruim amigão que time ruim caramba foi isso oi 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 que tem meu bundo craco rapaz nunca critiquei hahaha é isso por que meu bom terrível e aí Obrigado.